Música E o bravo! Mônenga controla de andamento Vamos acelerar esse andamento Mônenga controla de andamento Vamos acelerar esse andamento Mônenga controla de andamento Vamos acelerar Ai 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 Milly fai Bate o pé e te botando pendura Rebola a bunda, mexe a cintura Bate o pé e te botando pendura Rebola a bunda, mexe a cintura Bate o pé e te botando pendura Bate o pé e te botando pendura Bate o pé e te botando pendura Rebola a bunda, mexe a cintura Bate o pé e te botando pendura Rebola a bunda, mexe a cintura Bate o pé e te botando pendura Bate o pé e te botando pendura Rebola a bunda, mexe a cintura Bate o pé e te botando pendura E aí BATU PEM TIPO TÁ NU PENTURA REBOLA BUNDA MESHA CENTURA BATU PEM TIPO TÁ NU PENTURA REBOLA BUNDA MESHA CENTURA BATU PEM TIPO TÁ NU PENTURA BAT E TITÓ BATEU BATEU BATU PEM TIPO TÁ NU PENTURA REBOLA BUNDA MESHA CENTURA BATEU 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 QUE UZE É o Bravo! Uh, 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 uh E aí